Sonhar que pinta um carro. Sonhar que pinta um carro em sonho. Qual é o significado? Sonhar que pinta o carro representa sua capacidade de mentir para si mesmo. Atenção! Você teme as consequências de suas próprias escolhas e teme o julgamento alheio. Então, se esconde atrás de pinturas e máscaras, atrás de cores e tintas. Seu sonho indica que antes de pintar o carro, você deve se certificar de que gosta dele como é marca, modelo ou estilo. Você deve se aceitar, seus defeitos e qualidades e tudo mais. Você é um pacote completo e perfeito para viver sua própria vida, para ser feliz e alcançar sucesso. Acredite nisso e se for pintar o carro, escolha uma cor que você realmente goste. Independente dos julgamentos alheios, siga a sua intuição, ouça menos os outros e confie mais em você. É um sonho de aviso. Para mais detalhes e comentários, qual foi o seu sonho, eu ajudo você a interpretar. Sonhar com o carro. Sonhar com o carro, o significado que significa sonhar com o carro. Sonhar com o carro representa sua habilidade de tomar decisões e definir metas e objetivos para sua vida. Atenção! O carro são objetos, veículo associado, a velocidade, liberdade e a ideia de chegar a um destino de forma confortável e rápida. Também carrega o significado de controle ou da falta de controle, dependendo do sonho. Sonhos com o carro são bem comuns. Em geral, indica que você está no controle da sua vida e de sua jornada. Meu senhor de luz, para o significado de sonhar com um carro mais específico e individual, é importante você tentar se lembrar de mais detalhes do sonho, como o estilo do carro, o que você fazia com o veículo, quem dirigia e para onde você ia. Se você se lembra de todos os fatores, é importante você sempre anotar ao acordar. Meu senhor de luz, quer saber exatamente o significado do seu sonho? Eu te ajudo a interpretar. Deixe nos comentários os detalhes, como, quando, aonde, porquê, como foi o seu sonho. Se inscreva no canal, o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta, eu volto aqui e te respondo. Sim, nem um inscrito fica sem resposta, eu quero ajudar você a interpretar o seu sonho. No amor, trabalho, família e dinheiro, você merece ser feliz. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e sim, eu vou ajudar você a interpretar. Deixe nos comentários qual foi o seu sonho, tá bom? E vem comigo! E vem comigo!